Educandos da Associação dos Deficientes Visuais do Oeste de Santa Catarina estão sugerindo para que Chapecó estude a possibilidade de instalar sinais sonoros junto aos semáforos, a sinaleira. A medida visa dar mais segurança para as pessoas cegas e com baixa visão na hora de fazer a travessia das ruas movimentadas aqui da capital do oeste. Vamos atualizar essa informação? Essa botoeira com sinal sonoro fica em Blumenau. O investimento do departamento de trânsito local serve para auxiliar os deficientes visuais na travessia de algumas avenidas da cidade. Com base nessa ideia, usuários da ADVOSC de Chapecó estão tentando sensibilizar a administração municipal a fazer o mesmo. Raquel, que já foi presidente e hoje é professora na associação, disse que nos últimos anos a entidade já conseguiu vários avanços relacionados aos cegos como acessibilidade em calçadas e outras condições e espera que com o tempo os semáforos da capital do oeste também possam receber as melhorias. Seria muito importante porque daria segurança na hora da gente fazer a travessia da rua porque ainda mais aqui nessas ruas que tem muito movimento e os carros novos estão vindo cada vez mais silenciosos, né? Então a gente às vezes não consegue ouvir direito quando os carros estão parados para a gente atravessar e acaba que dá muita insegurança, né? Daniel, que também é educando da ADVOSC, mora em Pinhalzinho. Segundo ele, mesmo com as dificuldades, quem é de Chapecó até consegue se locomover nos semáforos, inclusive pedindo ajuda. Mas outros cegos são de fora e quase sempre encontram dificuldades ao tentar atravessar. Essa questão do sinal sonoro é importante porque o que acontece? A pessoa cega, como ela não enxerga, ela necessita da audição para ouvir se tem carro ou não. E muitas vezes as pessoas, não digo como um todo, mas uma grande maioria às vezes não tem paciência para esperar. A pessoa olha e uma pessoa cega pega e vai andando de carro, mas não é assim. Conforme a assistente social da Associação dos Deficientes Visuais do Oeste, a entidade conta com aulas de orientação e mobilidade, justamente para auxiliar os educandos a conquistar a autonomia. Os sinais sonoros seriam uma importante ferramenta que poderiam auxiliar eles a se locomover pela cidade com mais segurança. Muitas vezes parece uma atividade simples, né? Tomar um sorvete, vir na praça, conhecer a igreja e tudo mais. Mas eles fazem pouco, eles têm pouco acesso, né? A dificuldade que é para o cego conseguir atravessar a rua sem uma sinalização, né? Reforça a importância de que Chapecó, como uma grande cidade, com grandes mudanças que estão acontecendo, que também venha a poder, num prazo curto de tempo, estar instalando essas sinaleiras com sinais sonoros para estar contribuindo com as pessoas com deficiência para elas também poderem ter a sua autonomia. Em nota, a administração municipal informa que, por enquanto, não existe uma previsão para a instalação dos sinais sonoros nos semáforos do município. Mas já existem outras medidas que foram adotadas. Uma delas é a obrigatoriedade desses sinais sonoros em equipamentos públicos e privados que atendam as pessoas, principalmente com relação à senha, para que eles possam ouvir o chamado. Ou seja, tudo é uma construção que leva em consideração, inclusive, essas ações que foram sugeridas pela Devosk. Muito bem, vamos continuar aguardando. É um pedido, é bom que seja discutido. Facilita e integra mais a pessoa. É cega ou com baixa visão, é ou não é? E isso é inclusão social, minha gente, com segurança. É, o que não é? Obrigado.